Olha, pessoal, eu tenho que dizer que eu sou um rapaz, um velho romântico, eu sou um rapaz inocente, porque eu quase acreditei nessa história do Bolsonaro que a mamata tinha acabado. Porque os bolsonaristas, eles mugiram tanto falando que as torneiras estavam fechando, que os gastos governamentais estavam sendo reduzidos, que eu quase acreditei porque eu sou um rapaz inocente. E aí eu ouvi alguns apresentadores de televisão exaltando o Bolsonaro, exaltando que os recursos haviam acabado, né, Siquira Júnior, era uma mamata não ver acabado? Eu vejo que não. Eu olho também pro Lacombe, jornalista independente, que recebeu esmola do governo pra falar bem do Bolsonaro. Fora a Record. Fora a Record. Uma emissora de televisão que é ligada à Igreja Universal. Ou seja, tem um componente religioso aí. Que religioso? É muito duvidoso. Porque receber dinheiro do governo pra enganar a população durante a pandemia, isso de religioso não tem nada. E é muito pior, porque cada uma dessas pessoas contribuiu pra esse crime contra a humanidade cometido por Bolsonaro. Cada um deles teve uma parcela de culpa nesse morticínio, nesse morticínio que chegou a quase 600 mil mortos. Essas pessoas têm, sim, culpa. Eles participaram. Ou nós vamos nos esquecer do Siquira Júnior, debochando das pessoas que faziam quarentena, faziam distanciamento social. Incentivando e incitando as pessoas de baixa renda, os trabalhadores, a saírem e irem às ruas falando que tudo era uma bobagem. Como o próprio dono da RedeTV, em julho do ano passado, falou. Quarentena é uma besteira, quarentena é uma bobagem. E também recebeu dinheiro. Mas tudo isso, pessoal, faz parte de uma estratégia de comunicação do Bolsonaro muito bem desenhada. Que nós vamos explicar no vídeo de hoje. Porque aqui o canal é diferente, vocês sabem disso. Eu não vou ficar somente com as ironias, com as críticas superficiais. Eu vou explicar como funcionava e como cada elemento, de modo consciente ou não, funcionava nessa estratégia muito rebuscada e sofisticada de comunicação do Bolsonaro. Que servia tanto para atingir a estratégia máxima da imunidade rebanho, como também para outros fins. Imunidade rebanho, que agora nós vimos que é impossível de ser atingida. Porque a variante Delta surgiu e mostra que o vírus muda, de fato. E depois da variante Delta, se nós não tomarmos o devido cuidado, uma nova variante vai surgir. E já que nós estamos falando sobre a pandemia, essa estratégia que era utilizada pelo Bolsonaro, pagando para influenciadores e para redes de televisão, é muito parecida. Para não dizer a mesma coisa criminosa que era feita exatamente também por laboratórios, patrocinando integrantes do gabinete paralelo, como no caso aconteceu. O laboratório produtor da Avermectina patrocinou, pagou, deu dinheiro para o Médicos pelo Brasil. E o Médicos pelo Brasil, logo em seguida, começaram a falar bem de tratamento precoce, bem da Avermectina, criticando as vacinas. É a mesma coisa que acontece, é a mesma coisa, a mesma coisa. Tanto que o jornal da RedeTV mascarou os números da pandemia. Mascarou. Mas como que funciona essa estratégia do Bolsonaro de comunicação? Eu já falei isso para vocês aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Isso aqui eu escrevi num livro em março de 2020. O apoio da mídia a Bolsonaro. Mas eu vou atualizar para trazer novos elementos a essa estratégia criminosa de comunicação, que é baseada em três pilares. Primeiro, a mídia não tradicional. YouTube, Twitter, blogs, sites bolsonaristas. Depois, a mídia tradicional, televisão e rádio. E por fim, agentes políticos também participaram. Todos esses três pilares davam sustentação a uma estratégia de comunicação criminosa e macabra. Vamos começar pelas mídias não tradicionais, pela guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Guerra híbrida é você propagar uma informação por um veículo não tradicional ou não convencional de mídia. Como, por exemplo, você usar um site bolsonarista. Brasil Paralelo, Brasil de Fato, Terça Livre. Como era feito. Então, você tem os grupos bolsonaristas sendo absorvidos ou irrigados com conteúdo falso ou conteúdo semifalso, que tem um pontinho de verdade, mas extrapola para uma mentira, como o Alan dos Santos sempre fazia. Então, você tem páginas bolsonaristas de blogs, como o Terça Livre, e canais aqui no YouTube. E eles eram replicados pelos bolsonaristas nos grupos de WhatsApp, Telegrams e afins. Só que se ficasse somente nesse submundo da internet, ficaria muito enfraquecido. Porque aqui no Brasil, pessoal, nós temos ainda uma necessidade e uma tradicionalidade, podemos colocar assim, com a televisão e também com o rádio. Porque a internet ainda é vista como terra de ninguém. Você pode abrir um canal no YouTube e falar o que você quiser, você pode escrever num blog o que você quiser. Não tem uma responsabilidade como na TV tem. Então, o papel das emissoras de televisão, da Record, da Rede TV, do SBT, era passar uma imagem de legalidade e de veracidade naquelas informações que eram compartilhadas pelos bolsonaristas. Nos grupos de WhatsApp, que eram muito propagadas aqui no YouTube e também em outros blogs. Então, você via muita gente falando de tratamento precoce. Tratamento precoce pra cá, tratamento precoce pra lá, falavam nas vacinas. Só que é estranho só ficar no submundo. Mas, Rede TV, SBT, Record falavam de tratamento precoce. Não da mesma forma como os grupos bolsonaristas, o Alan dos Santos falavam. Não da mesma forma, mas de uma forma um pouco mais polida e direcionada para cada um dos públicos-alvos específicos. Era assim que funcionava. Então, você tinha o Ratinho e o Siqueira Júnior transmitindo para um público mais popular. O Lacombe, vestindo terno, num ambiente mais refinado, rebuscado, para uma classe média. E depois você tem intelectuais para uma camada mais elitizada, podemos dizer assim. O Caio Coppola, que eu cito no livro. E também o Rodrigo Constantino, que até cita autores. Então, olha como que ela é inteligente. Mas tudo sendo transmitido pela mesma mensagem. Negacionismo, mentiras, fake news. Que surgiam no submundo, possivelmente no gabinete do ódio, e chegavam até a televisão para dar o respaldo. Seja o respaldo da veracidade ou o respaldo intelectual. Ou o respaldo intelectual por alguns intelectuais. No caso, Constantino ou Caio Coppola. Mas nós temos o outro pilar, que é o pilar político. Com políticos também falando e endossando as posições negacionistas mentirosas de Bolsonaro. Como nós vimos na CPI, o senador Luiz Carlos Reis. Falando todas as mentiras dos grupos obscuros dos bolsonaristas. Que depois eram replicadas na televisão. Reis teve um acesso imenso às TVs. Imenso. Imenso. Ah, mas o Reis é um maluco. O Reis é um idiota. O Reis é uma piada. Pode ser. Mas ele provoca uma identificação muito forte naquele seu tio bolsonarista. Porque aquele seu tio, quando ele compartilha uma mensagem, uma notícia, ou um componente duvidoso no grupo de WhatsApp da família, todo mundo debocha. Ele se sente um idiota. Mas na verdade, quando ele olha o Luiz Carlos Reis, ele percebe que ele não está sozinho. Quando ele vê a ideia dele aparecendo na televisão, ele sente que há, e não na Globo. E não na Globo, é isso que é importante. Mas numa emissora paralela como a RedeTV, ele se sente parte integrante de um movimento pequeno, mas não solitário. Ele se sente incluído. E como se ele estivesse numa jornada para apresentar a verdade para o país. Para o Brasil, para todo mundo. Porque ele tem aquelas notícias que ele recebe. No grupo de WhatsApp, ele encontra respaldo na TV e também respaldo no mundo político. Com Luiz Carlos Reis e afins. Mas, pessoal, minha boca até ficou sica. Mas, toda essa estrutura, essas engrenagens começaram a ser desbaratinadas. Porque as instituições reagiram. Principalmente na internet. Porque não é liberdade de expressão você atacar as instituições. Não é liberdade de expressão o que o Alan Santos fez, minimizando os impactos da pandemia. É, coronou uma bobagem. Não é. Porque eles desinformaram a população. Eles mataram as pessoas. Mataram. 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 Você acha que a fala do Siqueira Júnior não estimulou as pessoas a saírem de casa? A não se cuidarem? Claro que estimulou. Claro que estimulou. E eles devem ser punidos. Precisam ser punidos pelas mentiras que eles propagaram. Mas o STF e o TSE já começaram com a desmonetização desses canais bolsonaristas. Isso não é liberdade de expressão. Porque é um ataque orquestrado, seja consciente ou não, mas há um ataque orquestrado contra as instituições e um ataque à segurança pública. Porque falar mal de vacina, falar mal que existe uma conspiração, falar que existe uma conspiração de grandes laboratórios que não querem dar um remédio barato para a população, isso é crime. Você coloca a segurança das pessoas em risco. O que cada um dessas engrenagens, seja a mídia tradicional, TV, pessoas aqui de canais no YouTube, em blogs ou políticos como o Liz Carlos Reins, eles agiram dentro de uma comunicação macabra de Bolsonaro. Uma estratégia para eleger o presidente da república, desinformando, enganando. Sempre com toda essa história de, ó, você tem primeiro uma notícia iniciada no submundo da internet, começando o burburinho. Aquele burburinho ganhava corpo na televisão, com a mesma mensagem, só que uma roupagem diferente, e depois no ambiente político, para que outros políticos dessem voz e respaldo àquilo que o Bolsonaro estava dizendo. As instituições reagiram e começaram já a quebrar essa engrenagem. Mas perceba que tudo isso era feito à base de muito dinheiro, e muito dinheiro público. Dinheiro público. Então a estratégia do governo com a imunidade de rebanho, esse crime contra a humanidade, foi patrocinado também com dinheiro público. O nosso dinheiro foi usado no crime contra a humanidade cometido por Bolsonaro, que resultou em quase 600 mil mortos. Deixe seu like, se você não entendeu alguma coisa, procure a playlist do nome Idaí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Procure os capítulos sobre o apoio da mídia e a guerra híbrida, que você vai entender mais sobre esse conteúdo que eu falei aqui para vocês. Me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E também no Twitter, arroba Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo, e também no Twitter.